Salve, salve galera do YouTube! Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Então, é o seguinte, eu sou o Geovane Rocha da Log Game, né? Canal Log Game e dona aí da Log Road Cooperativa Virtual, tá? É o seguinte, eu estou com uma promoção aqui no meu canal do YouTube, que é o sorteio do Volante G27. E esse sorteio, ele vai ser feito após o meu canal do YouTube e os canais parceiros da Log Game, né? No canal do YouTube da Log Game, atingir 50 mil inscritos, tá? Vocês sabem muito bem que um Volante G27 não é barato e eu achei muito justo pedir essa quantidade de inscritos no canal. Então, para você poder participar, você vai apenas fazer o seguinte, inscrever no canal da Log Game, se inscrever nos canais parceiros da Log Game, que está na página inicial do canal no YouTube, do lado direito, tá? Você se inscreve na Log Game e inscreve naqueles canais ali do lado direito, tá? Beleza? Então, aí nós temos o canal do Netstock Gaming, Luke Gamer, WNC1912, tem o canal do Rogério Gamer, Narita, aliás, QRA Narita, o canal do Carrara, do Falcão, né? Falcão Nego Gameplays. Eu tenho aqui mais só um minuto que eu vou olhar aqui no meu YouTube aqui, aliás, no meu YouTube aqui na minha página, para eu falar todos, porque são muitos canais, tá, galera? Lembrando aí que tem dois canais parceiros aqui, que é o canal do Claudio Silva e o canal do Foguinho, já passaram ainda os 50 mil, então esses dois já estão garantidos, né? Então, eu peço para vocês, né, vou falar aqui novamente, vou até repetir os canais que eu já falei, para a pessoa, para a galera ficar ligada. Então, aí, tá o seguinte, olha só, canais parceiros da Log, é Virtual Transrocha, Netstock Gaming, canal do Claudio Alves, canal WNC1912, o canal Nicolas Gameplays, o canal Falcão Negro Games, o canal do Carrara, canal QRA Narita, o canal do Foguinho, o canal do Mutante on Game, o canal do Nucão91Games, o canal Deitudo Gamer, o canal Explorer Gamer, o canal do Luke Gamer, o canal Silver War Gameplays, o canal do Rei Gui, o canal do Alex Lord Blade Gameplays, o canal do Rogério Gamer, o canal do Chorlis Gamer e o canal do Elin Truque Gamer, tá, galera? Vocês têm que inscrever em todos esses canais, e todos esses canais, juntamente com o canal da LogGame, têm que ter 50 mil inscritos. Lembrando aí que no dia do sorteio, a pessoa que for sorteada, aquele sortudo pequente do dia, que for sorteado, ele tem que ser inscrito nesses canais. Mas se não tiver inscrito, infelizmente eu vou ter que remarcar outra data para o sorteio, tá? E lembrando aí que, de vez em quando, o YouTube, ele simplesmente cancela sua inscrição em canais. Fique de olho, sempre fique acessando o canal da LogGame, e o canal, e os canais parceiros da Log, para ver se realmente você continua inscrito lá, galera. Beleza? O motivo de eu estar sorteando este G27 é porque eu ganhei outro, tá ok? Então, eu poderia pegar este G27 e vender ele, só que eu decidi sortear para os inscritos, né? De repente, tem um sortudo aí, vai ganhar este volante G27. O volante G27, ele ainda está na garantia, se eu não me engano, 2 ou 3 anos ainda. Tá ok? Ele está em bom estado, é o volante que eu jogo com ele. Lembrando que eu quase não uso este volante, porque eu faço mod. Então, eu só entro no Eurotruque, testo mod e saio. De vez em quando, eu participo com a galera aí, jogando no multiplayer, tá? De vez em quando, eu jogo um jogo aí de estocar, né? Jogos de corrida que eu utilizo apenas borboletas. Então, o H-Shifter dele está zerado, galera. Zerado. Bem, eu tenho a nota fiscal dele ainda, eu tenho a caixa, o plástico, eu tenho tudo dele aqui. Então, é praticamente novo. Então, é o seguinte, boa sorte aí você que é inscrito no canal da Log Game e dos canais parceiros da Log Game aí no YouTube. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado, tá? E não se esqueça de ficar aí ligado nas outras promoções, nos outros sorteios que tem dentro do canal da Log Game. Beleza, galera? Valeu mesmo. Até a próxima, tá? As fotos estão aí no vídeo. Valeu. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.